Nós já não podemos suportar mais aumento de impostos. No entanto, nós queremos chamar a atenção, senhor presidente, para esse benefício fiscal que ora se prorroga, porque entendemos que nós não podemos continuar vivendo com esse monte de puxadinhos. Verdade seja dito, senhor presidente, na verdade, esse imposto deveria ser muito menor, inclusive, do que os 6% em qualquer tipo de transação. Nós aqui, sim, estamos ajudando, no fundo, um setor, que é o setor do turismo, que tem sofrido com essa concorrência internacional em virtude de outras operadoras sediadas no exterior pagarem menos impostos que as brasileiras, o que já é por si só um absurdo. E, além disso, nós vemos uma cobrança e um imposto que prejudica o próprio consumidor. Senhor presidente, nós já cobramos imposto demais no Brasil.